Três dias imprópires para agricultura essa semana. Quer saber quais dias são esses para que você não possa plantar? Porque se você plantar nesses dias, vai dar ruim. Então fica aqui com a gente no Semanaço dessa semana. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou JK, da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro. Aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você ter melhor produtividade, melhor qualidade, para que você possa plantar e colher orgânicos em abundância. É isso aí. Então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, tá bom? E lembrando que este é apenas um dos pilares do método da Agricultura da Abundância. E para que você possa realmente plantar e colher orgânicos em abundância, você precisa trabalhar com o fundamento RTC, que é o fundamento base do método da Agricultura da Abundância, que são os ritmos astronômicos, técnicas e estratégias alinhadas com o seu sistema de produção e o consórcio da abundância. É isso aí. Para saber mais informações, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você estar acessando e conhecendo melhor sobre o método da Agricultura da Abundância. Então vamos lá, que essa semana está fantástica, para que você possa otimizar os dias melhores, para você ter melhor produtividade e qualidade na sua agricultura. Isso. E essa semana, vamos falar da semana do dia 1º ao dia 7 de maio. Então já entramos em maio. Maravilhoso aí. Então, o que temos para essa semana? Então começamos segunda-feira aí com a lua na constelação de Leão. Estamos na lua crescente já, próxima da cheia. Então já estamos nessa movimentação, onde a planta traz a sua seiva para a sua parte superior. Então a concentração de força da planta está principalmente nos seus galhos, folhas ali, né? Então ela está com essa energia na sua parte superior, principalmente. Então o que podemos fazer aí, nesse momento, onde a lua vai ficar na constelação de Leão, somente até 1h da tarde, tá? E Leão é uma constelação que trabalha a parte dos frutos, e principalmente das sementes na planta, tá? Então o que você pode estar fazendo neste momento? Então se você quer trabalhar com reprodução de sementes, tá? É um excelente dia para que você possa estar fazendo essa colheita, tá? Dessas sementes e fazer o plantio também. E se por acaso você for trabalhar aí com a reprodução via estaquia, dá um excelente momento para que você possa fazer aí a colheita das suas estacas de frutas para poder você fazer os plantios, tá bom? Então tá um excelente momento justamente porque o leão traz essa força para poder trazer esse arquétipo da planta, para poder trazer essa qualidade do fruto, para que você possa melhorar a sua produção e a sua qualidade aí com sua produção em orgânicos. E por volta de uma hora da tarde, a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de virgem, tá? Então mudando também completamente aí o nosso foco, o foco na planta, né? A parte principal. Então virgem é uma constelação que trabalha bastante a parte das raízes da planta, tá? Então tudo aquilo que você queira que cresça abaixo do solo é a constelação de virgem aí que vai estar trabalhando. Então o que você pode fazer neste momento de lua crescente em virgem? Então você pode fazer só algumas manutenções aí nas suas plantas de raízes, tá? Que você busca colher as raízes, tá? Fazer uma leve limpeza, né? Um leve estímulo, tá? Mas não é um momento tão favorável assim para que você possa fazer plantios e semeaduras de plantas que você busca a raiz, tá? Então apenas aí faça aí uma leve limpeza, tá? E é isso, tá? Não é o melhor dia. Então se você acompanhou aqui, outras semanas foram os melhores dias, né? E em breve nós vamos falar aqui quais são os melhores dias para você plantar as suas raízes para você ter melhor qualidade, melhor produtividade na sua produção para que você possa plantar e colher orgânicos e abundância. E você pode também estar fazendo a colheita das ramas, né? Que for plantar posteriormente em um momento mais adequado, né? Você pode estar fazendo a colheita da rama de mandioca, batata doce. Exato. Então assim, está um dia com o impulso para raízes, mas não está um dos melhores dias do mês, tá? Você pode fazer ali algumas atividades pontuais, tá? Mas por isso que é importante se planejar para a gente pegar os melhores dias para poder pegar o melhor impulso. Caso você tenha um escalonamento de produção, precise plantar, tá? Não dá para poder esperar aí as próximas semanas. Aí você faz aí somente o que for necessário com foco nas raízes e tubérculos. E a Lua vai ficar na constelação de Virgem até quarta-feira. Então você vai ter aí segunda a partir de uma hora da tarde, terça o dia inteiro e quarta o dia inteiro com a Lua na constelação de Virgem trazendo aí essa influência para a raiz. E você pode estar aplicando então as informações que o JK acabou de passar aqui para segunda-feira à tarde, tá? Então essas são as indicações, porque a gente não vai ter outras movimentações tão importantes como a da Lua mesmo na constelação de Virgem. E se por acaso você não tiver aí essas plantas de raízes para você estar fazendo esse leve trabalho, como o JK mencionou, você pode também estar fazendo plantio de algumas outras culturas aí, por exemplo, algumas hortaliças, porque nesse momento de Lua em Virgem, ela vai auxiliar aí o enraizamento também da planta, tá? Então ela está trazendo essas forças para as raízes. Então se você quer e se você tem muito plantio a ser realizado e não dá para esperar, então você pode estar fazendo aí o plantio dessas outras culturas nesse momento com a Lua em Virgem também. É isso aí, para que você possa buscar essa força do enraizamento, tá? E aí posteriormente você vem fazendo o manejo, vem fazendo aí a limpeza, a adubação e as outras intervenções nos momentos favoráveis para aquilo que você busca o foco na planta, tá? Porque na planta nós temos aí raízes, temos troncos, temos caules, temos folhas, temos flores, tá? E para cada dia, para cada momento tem um impulso diferente. E nesse momento do plantio, por mais que a gente queira, por exemplo, colher um fruto, colher uma flor, nesse momento do plantio a gente quer que a planta enraize, tá? Então está um momento favorável para fazer transplantios, que você possa buscar esse impulso, mas posteriormente você vem fazendo o manejo nos momentos mais adequados para poder restaurar esse impulso para que a planta possa fortalecer aquilo que você busca na planta. E a partir de 19 horas da quarta-feira, já fica impróprio para a agricultura, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer um nó do planeta Mercúrio na quinta-feira, por volta aí de 7 horas da manhã. E quando esse evento acontece, ele fica impróprio para a agricultura 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece, tá? Então seja, 24 horas, um dia inteiro, impróprio para a agricultura, tá? Então a partir de 7 horas da noite de quarta-feira até 7 horas da noite de quinta-feira, impróprio para a agricultura. É isso daí. Então você aproveita esse momento, tá? Para que você possa estudar. Então ao longo dessa semana, vamos fazer diversas lives para poder te auxiliar no processo de comercialização. Então se você busca viver da terra em abundância, nós vamos fazer diversas lives para poder você se aquecer e se preparar para o super workshop que nós estamos preparando para você. E esse workshop é o workshop Viver de Cestas Orgânicas que vai acontecer do dia 9, tá? Então semana que vem vai acontecer esse workshop e vamos fazer uma série de lives para você se preparar. o grande evento Viver de Cestas Orgânicas onde eu vou entregar para você todo o ouro onde eu aprendi ao longo de 7 anos todas as sacadas e todos os detalhes para que você também possa viver de cestas orgânicas e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí. Então vamos deixar mais informações no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Então quando terminar aqui, você clica e se informe e tenha mais informações sobre esse super evento, esse workshop Viver de Cestas Orgânicas que vai acontecer no dia 9 de maio. E continuando aqui então, na sexta-feira vai acontecer aí um super evento que vai aí ficar totalmente impróprio para a agricultura novamente que vai ser um eclipse lunar. Esse eclipse vai acontecer por volta de 3 horas da tarde. E quando esse evento acontece, ele fica também 12 horas antes e 12 horas depois impróprio para a agricultura. ou seja, o dia inteiro novamente. Então, ficando aí impróprio desde 3 horas da manhã até 3 horas da manhã de sábado, tá? Então ficando sexta-feira totalmente impróprio. Então você vai ter aí 3 dias praticamente sem poder ir para a terra, sem poder ir colher, sem poder plantar. Então o que você pode estar fazendo neste momento é se capacitando, tá? Então realmente é muito importante essa parte de você realmente botar o lápis no papel ou ir para o seu Excel e realmente fazer ali o seu planejamento para você saber que área que você vai avançar, o que você vai produzir, para onde você vai comercializar, quem é o seu público-alvo da sua produção, tá? Então é realmente muito importante, antes mesmo de você começar a produzir, você saber para quem você vai entregar. Então no workshop o JK vai passar aí passo a passo para você saber exatamente quem é o seu público-alvo para você estar fazendo a sua oferta, a oferta dos seus produtos da abundância, né? Porque a agricultura da abundância é isso, produz muita abundância, então a gente precisa saber para quem que a gente vai estar oferecendo essa produção, né? Exatamente, é justamente isso que a gente tem que entender, que a gente precisa alinhar todos esses processos, né? Tanto os ritmos astronômicos para a gente trazer os melhores impulsos, para trazer melhor equilíbrio para as plantas com as técnicas e as estratégias. Então no workshop Viver de Cestas Orgânicas nós vamos fazer uma das estratégias de comercialização para que através dessa estratégia de comercialização você possa alinhar as suas técnicas de produção para que você possa juntar junto com os consórcios da abundância e poder realmente viver da terra em abundância. Então não perca essa oportunidade porque realmente eu vou entregar todo o ouro para você e se você quer viver da terra de forma fácil, com um melhor retorno econômico, tá? de forma mais assertiva eu vou entregar todo o ouro para você detalhe por detalhe, tintim por tintim, o passo a passo, né? Então não perca esse passo a passo que está imperdível. Sábado, então a lua já está na constelação de Libra e também já está cheia, né? Então ela ficou cheia assim que aconteceu o eclipse lá na sexta-feira, 3 horas da tarde. Então no sábado a gente tem lua cheia na constelação de Libra. E Libra é uma constelação que trabalha bastante a parte das flores da planta e também as nossas queridas ervas medicinais. Tá? Então está realmente incrível para colheitas. Principalmente das flores. A galera que gosta de colher flores aí. Então está um momento espetacular para você fazer colheita das suas flores, tá? Para aumentar aí a parte oleaginosa, os terpenos, tá bom? Então vai ficar com muito mais aroma, tá? Então vai aumentar as propriedades da planta, tá bom? Da essência medicinal que essa planta pode estar oferecendo, tá bom? Então você tanto pode fazer as colheitas que você vai estimular novas brotações, novos brotos florais, como também fazer plantios, tá? Principalmente se você tem aquela terra que já está excelente, aquela terra top. Então está excelente para você também fazer o plantio porque você vai estar impulsionando para que a flor possa ter uma maior expansão, uma maior qualidade. Mas atenção, se a sua terra ainda está degradada, se a sua terra ainda está ainda precisando dar um trabalho melhor, então não é um momento tão favorável. Então só faça o plantio das suas flores se a sua terra estiver realmente top, excelente, que aí sim você vai conseguir trazer melhor qualidade e produtividade de forma abundante aí para as suas flores e para o seu sistema. Isso mesmo. E também fazer a colheita das ervas medicinais para quem trabalha com extração de óleo, tá? Porque realmente essa planta vai estar com muito óleo na sua parte superior, né? Lembrando da lua cheia. Então você vai render aí bastante óleo essencial além de preservar aí o aroma, né? Tudo essa... tudo da planta, né? Ele está incrível. Então aproveite. Exatamente. E esse momento é só pela manhã, tá bom? Porque por volta de duas horas da tarde a lua já vai mudar de constelação. Indo para a constelação de escorpião. E escorpião é uma constelação que trabalha parte das folhas e caules da planta, tá? Então mudando completamente aí a influência na planta, tá bom? Então o que você pode estar fazendo neste sábado a partir de duas horas da tarde com a lua cheia em escorpião? Você pode estar fazendo a manutenção do seu sistema. Então as plantas que você plantou como foco essencial, as plantas que você plantou com foco na produção de biomassa, um dia excelente para você fazer a roçagem, para você fazer a limpeza dessas plantas, tá? Porque elas vão trazer maior água e maior nutriente para poder fazer essa ciclagem de nutrientes no seu sistema, tá? Mas atenção, só faça esse manejo se o seu sistema for um sistema irrigado, tá? Porque agora estamos entrando no período da seca, tá? Num período que não vai ter muita chuva, tá? Então se o seu sistema não for um sistema irrigado, não faça esse manejo das plantas com foco na acumulação de biomassa, tá? E eu quero aproveitar também esse momento para poder trazer um ponto bem específico para vocês, tá? Que como a Paulinha falou, nós temos só a parte da manhã do dia de sábado para poder fazer a colheita das nossas flores. Então essa parte da manhã é o melhor dia do mês para que você possa fazer a colheita das suas flores, tá? E ervas medicinais. E ervas medicinais. Então, a gente entender essa importância. Então nós temos aí poucas horas ao longo desse mês para poder pegar o melhor impulso. Então por isso que é importante você entender e se preparar antes mesmo de poder ter o semanastro aqui. Então por isso que a gente deixa para você aqui o link, tá? Com mais informações para que você possa, você mesmo, aprender a poder fazer o seu próprio planejamento, tá? E se você quiser o nosso apoio também, tem mais informações aqui da mentoria da abundância para que a gente possa estar junto com você e auxiliando esse passo a passo do seu planejamento, as etapas de produção no consórcio da abundância, tá? E ter o nosso apoio aí de forma direta no seu projeto para você plantar e colher orgânicos e abundância. É isso aí. Então não deixe de acessar o link aqui abaixo, tá? E domingo a lua permanece na constelação de escorpião ao longo de todo o dia, tá? Então aplicar as mesmas informações que passamos aqui para você no sábado à tarde, para você estar aplicando aqui no domingo também. É isso daí. Então você pode fazer esse manejo das suas plantas com foco na produção de biomassa e também pode fazer o plantio também. Lembrando que só é adequado você fazer o plantio das plantas que você busca produção de biomassa se você tem irrigação, tá? Se você não tiver irrigação, não é o momento mais favorável de acordo com o momento do ano, tá? Se tivéssemos em outros momentos, poderia ser um momento favorável. Porque nós trabalhamos não só com impulso, nós trabalhamos com vários impulsos e vários ritmos, vários astros. E a soma desses impulsos, desses astros, desses ritmos que vai dar uma melhor qualidade, uma melhor produtividade. Por isso que a gente não enxerga somente a lua como um influenciador para o nosso sistema agrícola, tá? Mas as constelações, os planetas e as diferentes movimentações para poder agregar cada vez mais um impulso de fortalecimento para a planta, para você plantar e colher orgânicos em abundância. É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. Este é o Semanaço dessa semana. Deixa aqui o seu comentário para a gente saber de onde você é, tá? Se você também tem alguma dúvida, deixa aqui que a gente vai estar respondendo você. Então, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho